Hora de papo bom, de prosa boa, é bom ou não é a gente separar um tempinho pra conversar um pouco? Olha, sempre, ficar pruseando, como a gente diz, é uma coisa de mineiro, eu sou paranaense, de Londrina, mas a minha região era cheia de mineiro, na minha formação. E eu moro em São Paulo, que é uma cidade onde tem também um monte de gente que gosta de prusear, de conversar, de ficar ali no canto só assuntando, é claro, é bom. Nessa correria meio louca que a gente vive de vez em quando, parece que falta tempo, mas é bom conversar pra gente liberar as ideias também, né? Você sabe que tempo é uma questão de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo pra algo, é porque aquilo não é prioritário. E ou a gente reserva alguns momentos pra acalmar o espírito, pra refletir, pra pensar, né, pra meditar, ou a gente acaba vivendo de modo robótico, automático, e fica muito perturbador. Por isso, sentar pra prusear, inclusive com um pouco, como gosta de mineiro, de um pouco de silêncio no meio da conversa, né, é bom demais. Ó, Mar, as pessoas sempre pensam em você e lembram muito de muitas frases, frases marcantes, frases de impacto que estão nos seus livros, nas suas palestras. Você já sente essa responsabilidade de ter sempre uma frase de impacto pra dizer? Você sabe que como eu sou professor de filosofia, passei a vida ensinando e lendo, né, grandes pensadores, não é tão complexo, porque toda vez que alguém me pede uma frase, seja minha criada, ou aquela que eu possa, naquela circunstância, trazer à tona, eu recorro àquilo, né, que já lhe cito, claro, dou referência ao autor, mas sinto habituado e gosto. Porque essa ideia da frase de impacto, ela fica na pessoa, ela leva com ela, né, e ela guarda mais até do que, às vezes, uma longa fala sobre um assunto, né, por exemplo, ao invés de eu ficar discutindo o fato de pessoas se contaminarem, né, com aquilo que é o mal feito, aquilo que é o ruim na sociedade, você vira e diz assim, cuidado, passarinho que anda com um morcego acaba dormindo de cabeça pra baixo. Pronto, já fixou. Já tá sintetizado. Você pega aquilo que Guimarães Rosa dizia, né, pra nos alertar em relação à situação atual, ele não está, claro, mas está com a sua obra, ele dizia, não convém fazer escândalo de começo, só os poucos que o escuro é claro. Olha só, só os poucos que o escuro é claro. Isso é um grande conselho pra gente não tomar decisão e nem ter opinião precipitada. A gente falando em frase, eu me lembrei que tá circulando pela internet uma frase, a gente, desde pequena, a gente escuta, né, ah, o que você vai ser quando crescer? E agora parece que estão propondo uma reflexão ao contrário, o que você não foi quando você cresceu, né? É uma reflexão importante da gente fazer essa avaliação? Ela é bastante se ela não ficar no campo da lamentação. Há pessoas que, ao olhar essa frase, ficam, puxa, como o epitafe dos titãs, né, eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer, isso não faz bem. O que faz bem é pensar o que que eu, quando cresci, perdi, e que eu quero recuperar. E não aquilo que eu quero lamentar, porque já foi. Nesse sentido, a frase serve para estimular uma ação futura, em vez de chorar, a água já derramada. Você está sempre falando para a gente de sucesso, de oportunidades, de... Trabalhando muito também com os profissionais, né, para que a profissão tenha sentido. Quando a gente fala de sucesso, é importante a gente estar sempre vislumbrando o sucesso, ou a caminhada também tem que ser muito prazerosa, esses degraus até chegar no sucesso? Olha, a ideia de sucesso, ela é sempre muito relativa, né, para muita gente. O sucesso foi não ter desistido no meio do caminho. Foi ter chegado ao lugar onde chegou. Por exemplo, eu já vi, e usando aí uma imagem da área do esporte, muitas pessoas fazem uma maratona, uma meia-maratona, e que para elas o sucesso é chegar, mesmo que ela demore, mesmo que ela demore dez vezes mais do que aquele que chegou em primeiro lugar, mas ter chegado já é o sucesso. Portanto, valorizar ali a não desistência. E por isso, o sucesso tem muitas faces. Uma delas é a persistência. Maravilha. Ó, como você falou que não é muito difícil para você essas frases de impacto, eu vou propor um desafio. Proponha. Vamos fazer uma frase de impacto agora, sobre amanhecer, sobre esse período da manhã que a gente aqui trabalha bastante, que logo no comecinho do dia. Você sabe que João Cabral de Melo Neto, nosso grande poeta do Nordeste, ele canta dentro de um dos seus poemas, um galo sozinho não tece uma manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Um canta aqui, outro canta lá, outro apanha o canto do outro lado, e pouco a pouco amanhã vai sendo tecida. João Cabral de Melo Neto, é bom demais. E com esse pensamento maravilhoso, então, a gente começa o nosso dia, né, Mônica?